A Comissão de Meio Ambiente da Alerj vai se reunir com a Agenersa, Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado, para destravar a revisão do plano de investimento que vai modernizar as estações de tratamento de esgoto da região dos lagos. Uma das concessionárias que atua na região, a Prolagos, planeja investir R$ 830 milhões nos seis municípios banhados pela Lagoa de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Saquarema e a própria cidade de Araruama. Parte desse valor é para atualizar as ETEs, que foram implantadas há 25 anos e ainda trabalham com o sistema de tratamento primário do esgoto. Com a modernização, deve ser implementado o tratamento terciário, que não despeja fósforo nem nitrogênio de volta na Lagoa. O anúncio foi feito em audiência pública da comissão, que aconteceu na Câmara de Vereadores de Iguaba Grande. Pescadores e lideranças comunitárias relataram uma série de problemas com o despejo de esgoto na Lagoa. Essas ETEs foram construídas há mais de 25 anos atrás. Então, com a quantidade da população que realmente nesses 25 anos cresceu enormemente, elas não dão mais vazão. Elas primárias, elas simplesmente batem o esgoto, espreme e jogam o líquido para dentro da Lagoa, como se fosse uma centrífuga. Eles espreme e jogam. Então, o ideal seria o quê? Todas elas, inclusive, está em processo do MPF, que todas elas têm que ser, além de ser aumentado o fluxo de tratamento, elas serem transformadas em terciárias. Pescadores também pedem a transposição da água tratada para as áreas rurais dos municípios. Eles explicam que o despejo de água dessalinizada na Lagoa prejudica o ecossistema local e que, com o tempo, não haverá mais o que pescar. A quantidade de fósforo que tem nesses efluentes é 3 mil vezes mais do que a Lagoa realmente. Então, quando começa a jogar esse nutriente ali dentro dela, há uma proliferação de algas. Essas algas começam a consumir o oxigênio e aí acaba tendo a mortandade de pescado. Então, para que isso não aconteça, vários técnicos fizeram estudo mostrando que esses efluentes deveriam ser passados para a zona rural, para que pudesse ajudar aos produtores rurais, como estão falando ali, que precisam de água para estar preparando as hortas delas. O Ministério Público Federal identificou 56 pontos de despejo de esgoto in natura na Lagoa de Araruama e ajuizou uma ação contra a ProLagos, obrigando a concessionária a implementar um sistema eficaz de coleta e tratamento dos efluentes sanitários. Os pontos de lançamento identificados pelo Ministério Público vão ser tratados através de um cinturão em tempo seco, que é como se fosse um escudo protetor da Lagoa. Hoje a gente já opera 40 quilômetros desse cinturão e para atender esses pontos que foram identificados, a gente está implementando mais 30. Na lógica do nosso contrato, a cada cinco anos nós temos uma revisão do plano de investimento. Então, os municípios e o Estado sentam juntos, defendem o plano de investimento que vai ser executado dali para frente e esse plano é submetido para aprovação da Genesa. Com essa aprovação da Genesa, a gente consegue disparar os investimentos que estão travados hoje. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto, acionou a Genesa para acelerar a liberação dos investimentos na região. A grande questão é que isso está pronto, está planejado há pelo menos cinco, seis anos e não é julgado pela Genesa. Então, esse é o fundamental que a gente vai fazer agora, a gente vai reunir com a Genesa, já liguei daqui da audiência para o presidente Rafael Menezes, que é um querido e diligente amigo, que tem o dever pessoal de conduzir a agência do melhor sentido possível e a gente não pode deixar essa população desalentada do ponto de vista do saneamento. Legenda Adriana Zanotto